O recadastramento dos taxistas iniciou em 22 de abril, seguindo até 17 de maio, onde hoje estamos com um número de 106 taxistas na cidade de São Carlos, sendo desses quatro com taxa adaptada. Anualmente eles têm que passar aqui pela Secretaria e apresentar uma certa documentação para que realmente ele possa estar retirando o alvará de estacionamento, sendo colado o selo que possibilita ele a estar trabalhando, exercendo o serviço de taxista da cidade de São Carlos. Esses taxistas são os que já são registrados, não está aberto para novos taxistas. Perfeito, são os permissionários atuais, em número de 106, reafirmando. Esses é o que devem apresentar essa documentação, apresentar o carro para uma vistoria para a gente verificar se estão em condições, mas não se trata de novas vagas. Caso alguma dúvida desses taxistas, eles podem contactar a Secretaria de Transportes? Sim, aqui mesmo no Departamento de Transportes, na Rua Conde do Pinhal, número 2029. O pessoal pode estar sanando as dúvidas com os nossos funcionários, mas é uma rotina que é feita anualmente, os permissionários já conhecem bem, exigimos alguns documentos, que é para estar resguardando ali a boa prestação de serviço à população de São Carlos. Até quando eles podem se recadastrar? Até o dia 17 de maio, sexta-feira, 17 de maio. Portanto, vale dizer novamente que esse cadastro vai até o dia 17 de maio, uma sexta-feira. Pedimos que o pessoal já antecipe, já providencie a documentação, para que não acumule no final, uma vez que nós temos uma vistoria nos veículos, que demora um certo tempo, para verificar alguns itens de segurança, como o cinto de segurança, a condição dos pneus, a condição do bom estado de conservação do veículo. Então a gente pede até que o pessoal se adiante e não deixe tudo para a última hora. E, Maurício, qual é a importância desse recadastramento dos taxistas? Com esse recadastramento, a Prefeitura entende que os permissionários estão prestando um serviço adequado dentro das normas de segurança para a população de São Carlos. Vale dizer que se realmente o taxista perder esse prazo, ele sendo parado em alguma blitz, ele está sujeito à autuação. Jornal TBC Web